Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Se o som tiver um pouco abafado, gente, é porque eu tô aqui dentro do banheiro, tá? E eu fechei todas as janelas, porque lá fora tá um barulho de som muito grande, eu não queria que aparecesse no vídeo, porque dá problema, gente, direitos autorais. Hoje eu vou lavar aqui o meu cabelo. Gente, meu cabelo tá enorme, olha aqui o tamanho do meu cabelo, cresceu muito. Pra quem me viu aí com o cabelinho aqui no pé da orelha, né? Vocês sabem que meu cabelo cresceu bastante. Hoje eu vou usar esse shampoo, e se a imagem aí não estiver muito boa, gente, é porque o banheiro é escuro também, tá? Hoje eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo aqui, ó, da Palmolive. Não sei se vocês já usaram ele, mas ele é um shampoo muito bom. Eu acho que eu comprei o kitzinho por 15 reais, ó. Ele é o Detox Energizante. É aquele shampoo cítrico que deixa o seu cabelo bem limpo. Eu, por ter o cabelo muito oleoso, eu amo esse shampoo Detox, porque eles dão aquela impressão de limpar bem o cabelo, sabe? Eu amo esse shampoo desse tipo. E o meu, assim, é muito, extremamente oleoso. Olha aí. Esse brilho todo que vocês estão vendo é oleosidade. Olha aqui. Como é que é? E assim, gente, meu cabelo tá caindo muito. Eu acabei de pentear o cabelo, não sei onde eu botei o pente. Ah, tá aqui. Eu acabei de pentear meu cabelo seco, né? Porque meu cabelo tava bem bagunçadinho. Olha o tanto de cabelo que caiu já. E vocês vão ver o tanto que vai cair depois. Porque eu tô até tomando umas vitaminas pra melhorar. Só que a vitamina é assim, gente. Ela não faz efeito da noite pro dia, né? Tem que esperar aí uma, duas semanas pra poder testar. Ó, meu cabelo já tá assim, bem limpinho. E eu vou usar ele aqui com vocês. Esse daqui é o Quera Ceramide Serum. Contém um shampoo e um condicionador de 350ml pra cabelo pesado e opaco. Shampoo sem sal. Purifique seu cabelo das impurezas com extratos cítricos, ó. Deixa eu botar ele aqui bem de pertinho pra você ver como é que é. E esse shampoo aqui da Palmolive, eu amo muito. Eles são muito baratinhos e muito bons. Então, o meu cabelo praticamente, ele se dá muito bem com esse shampoozinho baratinho da Palmolive. Como é que é? Ó, vem um shampoo de 350ml. Ele é assim. E esse shampoo é aquele transparente. Vocês estão vendo? Ele é transparente assim. E vem o condicionador também. Ó, o condicionador ele é assim, tá vendo? Gente, eu tenho o hábito de olhar pra cá, porque minha câmera era pra cá. Então, até eu me acostumar. Tá vendo? Então, ele é assim. E agora, vamos lá usar o nosso... O nosso kit queridinho. E eu vou começar umedecendo meu cabelo, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que aqui no canal, já tem... Eu já testei vários shampoos, tá? Da Dove, dessa marca aqui, Palmolive também. Então, é só vocês assistirem que tem aqui no canal, tá bom? E lembrando também que eu tô de roupa, gente, tá? De short, blusa, ainda tô com top aqui por baixo, tá bom? Porque os pessoal são... Ela é na internet. Tem gente que não é maldosa, não. Mas tem gente que é muito maldosa. Então, eu aviso logo isso, né? Então, eu vou morar. Ai, gente, eu vou dar tom gelada. Misericórdia. Uh! Gente, esse chuveiro daqui de casa, ele é muito gelado, porque ele não tem... Ele não é aquele chuveiro quente, sabe? Ele até é o chuveiro quente, mas tá desligado. Então, fica nesse frio mesmo. É... Vou botar aqui o shampoo, ó. Ele é transparente, então vai dar pra vocês verem. Eu gosto de aplicar, gente, ali na raiz, porque minha raiz, ela é muito oleosa. Ó. Eu vou aplicando assim na raiz. Aí, eu pego também um pouco de shampoo e passo aqui por baixo, porque, às vezes, o shampoo fica mais nessa parte aqui de cima e não vai lá pra baixo. Então, eu faço isso, porque minha raiz é a primeira parte a ficar oleosa. Então... Então, eu pego mais um pouco de shampoo. Primeira parte, né? Ô criaturinha feira do vídeo, não sei? Olha, Jesus É, agora eu vou botar de novo Que eu lavo meu cabelo sempre duas vezes Não lavo mais que isso, não Só se o shampoo for um shampoo ruim Que ele não lava direito Daí sim, eu lavo mais de uma vez Ó Aí eu vou esfregando Essa parte aqui minha da frente, ó É muito oleosa, muito risco Tá vendo que na segunda vez Ele já começa a fazer mais espuma Mas eu lavo assim, gente Com vontade mesmo O condicionador ele é assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele é bem grossinho E o cheiro O shampoo é bem cheiroso O condicionador não é, gente Não é cheiroso É um cheiro de creme Daqui esse creme de pó tão normal Que não tem muito cheiro Não tem cheiro, sabe? Bom Agora o shampoo é um cheirinho muito bom Né? Aí eu vou passar o condicionador Mais aqui nas pontas Pra não ir muito pra nariz, né? Do paquete E eu passo assim E deixo agir Um minutinho E, gente Tá caindo muito Muito cabelo E eu acho que eu tô com falta Aqui Ó Olha aqui, gente Misericórdia Eu tô até juntando aqui Um tanto de cabelo Pra no final mostrar pra vocês O tanto que cai Me dá um medo Eu fico medo de ficar careca Porque eu já sou minha careca Aqui na frente Eu fico muito medo de ficar careca Totalmente Sequei o cabelo Agora eu vou pentear Né? Meu cabelo assim Ele tá muito grande Mas ele tá muito pouco Eu costumo ter bastante cabelo E ele assim Tá pouco Ai, meu Deus do céu Deixa eu ajeitar aqui Pronto Ó Eu vou pentear aqui Mas não se assustem Já tem um bom tempo Que meu cabelo tá caindo E esse tanto E fora que eu pentei Meu cabelo todo dia Todo dia esse tanto Que tá caindo Não sei o que é Vou fazer o exame da tireoide Vou passar queratina Quando eu for lá na minha sogra Mas eu vou pentear uma banda E vou mostrar o pente pra vocês Como é que sai É Ó Meu cabelo nunca Que foi pouquinho assim Apesar de eu ter muito cabelo Né? Ó Esse aqui foi de uma banda do cabelo Vou pentear o outro lado E o meu cabelo Ele tá caindo da raiz Ele não tá caindo Quebrando não Sabe? Meu cabelo inclusive Tá até muito bom Mas tá caindo da raiz Pronto gente Pentei meu cabelo Meu cabelo ficou super limpinho Ó Tá vendo que essa parte Minha aqui tá até sem cabelo Não sei o corte Gente eu fico muito medo de ficar Sabe? Porque cabelo é uma coisa que mexe com a autestina da gente Mas o shampoo Ele fez o papel dele muito bem Limpou bem meu cabelo O condicionador também Deu uma condicionada super boa Né? E ó E ó Ó como ficou Ele deu uma escorrida no meu cabelo Tá muito bonito Mas eu vou mostrar o resultado seco pra vocês Agora ó Ó aqui o pente Fora aquele tanto de cabelo que caiu Esse aqui é o restante Que eu vou tirar aqui Pra você ver Olha aqui Meu cabelo nunca que caiu isso Meu cabelo máximo que cai por penteada Quando eu tô sem queda de cabelo É sim É Um dez fio Por aí Dez, vinte fio E olha aqui Vou pegar o restante aqui Pra me juntar Foda o que tá aqui no ralo Minha filha No ralo tem muito mais Olha aqui Tá caindo um bolo Muito cabelo Olha aqui Isso tudo foi cabelo que caiu Dessa vez eu lavando meu cabelo Então É muito cabelo mesmo Gente Eu tô tomando a vitamina Esperando ela fazer efeito Porque Isso é muita coisa Né? Diz que o máximo de fio Que tem que cair por dia É mil fio Ou não É sem fio Sei lá Acho que é sem fio E aqui no meu braço Fica tudo cheio de cabelo Dá até nervoso É Lavar a cabeça Né? Mas é isso Gente Eu gostei de shampoo O shampoo fez uma limpeza muito boa Mas eu gosto de ver o resultado Cabelo seco, né? Depois que tá sequinho É Eu gosto de ver o resultado Assim O cabelo tá com a parede de hidratado Sabe? O cabelo Deixa eu ver o cheiro Cheirosinho Depois que lavou o cabelo Ficou cheiroso Bem cheiroso Ó O cabelo tá leve E eu acho Acredito que vai ficar com um resultado Muito bom depois, ó Tá bem levinho E limpou do jeito que eu queria, né? Então agora vamos ver sego Depois eu volto aqui pra mostrar ele seco Pra vocês, tá bom? Então, gente Voltei aqui, né? Depois do cabelo seco Olha como é que ficou meu cabelo, gente Olha esse brilho Olha esse brilho que deu no meu cabelo Ficou maravilhoso É Eu tô usando um olhinho, gente Que é óleo de semente de uva Eu passei no meu cabelo Que o cabelo fica mais bonito, sabe? E tirar também um pouquinho do frizz Mas eu vou virar ele de costa Pra vocês verem O cabelo ficou muito cheiroso Com shampoo e condicionador É Depois que secou, sabe? Ficou Assim Não ficou aquele cabelo totalmente baixinho Que tem vez que eu lavo o cabelo Fica aquele cabelo totalmente baixinho E esse não ficou Olhem aqui atrás O balanço do cabelo, ó Olha como é que ficou Ficou muito bonito Ficou um cabelo volumoso Mas sem ficar alto, né? Eu gostei demais Do resultado do shampoo Esse shampoo da Palmolive Todos eles A maioria Se dá bem com o meu cabelo Eu me dou bem com eles, né? E eu gosto muito Recomendo pra vocês, tá? E apesar que ele é super baratinho Então limpou o cabelo Deixou o cabelo bem limpo Deixou o cabelo com balanço Olha aqui Que bonito esse balanço Que deu no cabelo E a minha opinião É que eu gostei muito Eu espero também Que vocês tenham gostado Do resultado do shampoo Um super beijo pra vocês E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus